os cuscuz que é a minha paixão bom dia, hoje é quarta-feira eu ia começar a gravar o vlog só amanhã por isso que eu nem gravei a ceninha levantando eu vou fazer meu pré-treino, mas aí eu decidi hoje que vou começar a gravar hoje, porque eu prometi a vocês um vídeo extra na próxima semana e vai ter um feriado essa semana pra me ajudar a produzir esse vídeo extra então eu vou fazer, vou filmar um vlog de rotina vou filmar hoje e amanhã pra vocês que hoje é quarta, amanhã é quinta, ainda tem trabalho normal e sexta é feriado e aí tem sexta, sábado e domingo pra eu poder, né, ter uma folguinha aí e produzir um conteúdo extra pra vocês aqui pro canal, porque é uma forma de agradecer eu sei que vocês gostam, várias de vocês já comentaram ah, como eu queria que você tivesse três vídeos por semana eu também queria muito as youtubers que eu acompanho normalmente postam três vídeos por semana e eu, que adoro os três vídeos, fico querendo mais né, então espero que o sentimento de vocês seja o mesmo, né e por isso vocês querem que eu poste mais então vai ser isso começarei hoje o vlog já acordei já coloquei aqui truque de roupa, né bebi água coloquei aqui meu pré-treino da Dulce eu tomo meia dose, tá e vou fazer o meu cardio hoje não é dia de planilha de corrida foi ontem então hoje é só um cardiozinho moderado mesmo trinta minutinhos pra poder começar o dia disposta e bem, juro na segunda-feira eu acabei não fazendo né, porque no domingo a gente foi dormir tarde eu acho que eu finalizei o último vlog explicando pra vocês juro como eu sinto a diferença principalmente na parte da manhã do trabalho que quando eu não faço exercício pela manhã que é mais raro hoje em dia, né porque eu faço quase todos os dias dia de semana é eu demoro muito mais a começar a render no trabalho de manhã sabe porque eu fico com muito mais sono mesmo dormindo mais engraçado, né e aí eu senti isso na segunda e quando eu faço o cardio de manhã eu já chego lá assim disposta pronta pra o que vier sabe é isso vou tomar aqui calçar o tênis e partiu caralho o louquinha do cardio de hoje foi essa calça que é da Kaizan né minha nova parceira que a gente tem cupom lá da Kaizan tá essa calça aqui é bem a tia inclusive eu falei pra vocês que já era cliente né já tinha várias roupinhas de lá essa aqui é uma delas que eu tenho há muito tempo perfeita é o modelo que eu mais gosto simplesmente tem três cores desse modelo só pra vocês terem noção do quanto eu gosto e a gente tem cupom lá tá cupom Mirella e esse topzinho é do mesmo que deram da loja daquele meu de zebra que é a loja side eu acho se não me engano é isso mesmo lá no instagram esse foi o primeiro louquinho do dia né que de noite tem musculação e tem outro louquinho é isso agora tomar um banho passear com o príncipe tomar café da manhã e atrapalhar e aí e aí e aí e aí Cafézinho da manhã Cafézinho não, né? Cafézão Temos cuscuz Que é a minha paixão Juro, eu comerei cuscuz todo dia, facilmente Eu amo demais Principalmente essa combinação, né? De cuscuz, requeijão e ovo Mas eu também gosto de comer com frango Com franguinho, com molho Fica uma delícia também Mas essa aqui é a minha combinação preferida Aqui tem cuscuz, requeijão light Eu uso da Vigor Oves mexidos, né? Tem um ovo e uma clara E aí de fruta Hoje eu coloquei melão E manga E o cafézinho puro, sem açúcar de sempre Amor Amo Depois do cardio Melhor coisa pra começar o dia bem É isso aqui, ó Café da manhã completo Carboidrato, proteína Gordura boa, fibra Tudo que o seu corpo precisa Pra poder funcionar direito, sabe? Enfim Comer aqui que eu estou com fome Marmitas do dia Marmitas do dia Aqui é o meu almoço, né? Tem frango Abóbora assada Abóbora assada na airfryer Saladinha só de alface e tomate Que foi o que deu Eu fiz agora de manhã E aí do lanche da tarde Vai ser esse iogurte Que ele tem 17 gramas de proteína Eu amo a consistência dele É perfeito Aí aqui tem 10 gramas de whey de doce de leite 15 gramas de pasta de amendoim Sabor cookies E minha banana acabou Mas lá no escritório sempre tem fruta Então ainda vou colocar uma banana aqui Nesse lanche do iogurte, whey e pasta Vai ser as próximas refeições que eu faço fora de casa Que é sempre o almoço e o lanche da tarde E aí do lanche da tarde E aí do lanche da tarde E aí do lanche da tarde Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E essa blusinha também é da Shein. Vou deixar o ID tanto da blusinha quanto da saia. É o look. Sandalinha preta. Basiquinha. E simbora trabalhar. E essa blusinha. 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 Só que essa blusinha. E essa blusinha. E essa blusinha. E essa blusinha. Eu acho que ele tem um decote. mais diferente. entre de outros tops. que eu tenho. assim. eu tô agulha. porque eu vou ter que preparado. e eu vou ter que ir. 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 e aí o biscoito mais Ena. Não é é qualquer benílio. E aí eu vou ter que ir. E agora eu escovei os dentes, fazendo a minha skincare da noite, de um passo, que é a Niacinamida. Pra quem ainda não conhece, né, que tá chegando aqui por esse vídeo, pelos últimos que eu não comentei, eu uso a Niacinamida da Simple Organic, tá? É o único passo de skincare que eu faço à noite. De manhã é que eu faço o que eu uso mais para adultos, né? O Blemish, o hidratante da CeraVe e protetor solar. Mas à noite é só a Niacinamida mesmo. E eu pretendo, amanhã tem de corrida, né? Eu pretendo correr na aula amanhã. Doçam por mim aí, se tudo der certo. Eu vou correr na aula pra dar uma mudada, porque vai de muito tempo que eu não vou. E eu tenho uma prova de corrida agora em abril, dia 14, de 13 quilômetros. Então, por mais que eu corro distâncias longas na esteira, na rua é totalmente diferente. Então, como eu tenho uma prova na rua, eu preciso treinar na rua também, né? Se eu só treinar na esteira, pode ser que não dê muito bom na hora da prova. E aí eu já vou começar por amanhã. E aí eu pretendo correr pelo menos uns 5 quilômetros amanhã na aula. Vai depender do meu mood. E é isso. Vou dormir, descansar. Porque ainda ter dormido mais cedo. Mas agora 10 horas, eu tô bem cansada com bastante sono. Eu acho que vou pegar no sono rápido. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu quase desisti de ir na avenida porque tá com cara de que vai chover, mas eu vou mesmo assim, né? Acordei mais cedo pra isso, coloquei aqui ó, pochetinha bem corretora e eu vou, torço um por mim aí pra não chover, mas se chover também não tem problema, né? Eu vou chegar, eu vou lavar cabelo de tua mãe, sei que vai ser boa a sensação de correr na rua, agora vamos embora. Melhor sensação do universo, eu realmente preciso fazer isso mais vezes. Eu me subestimo, mas é muito tranquilo mesmo, tem muita gente correndo na avenida, sabe? Pra sair daqui e até lá, porque muito cedinho não tem ninguém, né? Num trajeto daqui pra lá. Mas pegando a lua é super tranquilo, eu tô feliz da vida, feliz da vida. E a minha recompensa é isso aqui ó, café da manhã, com tudo que eu tenho direito e que eu amo. Juro que eu quase peguei cuscuz, mas dei uma vontadezinha de comer um pãozinho assim de forma branco mesmo. E aí eu fiz essa combinação que vocês já sabem que eu amo. Tem um ovo e uma clara, duas fatias de pão, sem ser integral, tá? Tradicional mesmo, é o da Balduco. E aí tem requeijão light nos dois. E aqui eu coloquei um pouquinho de geleia, de frutas vermelhas, sem açúcar. Uma mãozinha com canela e cafezinho preto. Vai ser a recompensa da corrida de hoje, juro. Ainda estou feliz. Vou ter ido correr na rua e isso aqui vai ser o fechamento com chave de ouro pra eu ficar ainda mais feliz. Partiu comer. Tchau. 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 Passar o dia tudo lá com os meus cunhados, que alugaram no flat. E a gente volta no final da tarde. E aí vai ser isso. Por isso que eu não vou pular o treino de hoje. Eu poderia descansar e treinar amanhã, mas amanhã eu não posso. E hoje eu posso, né? Porque não ia. Isso tudo pra dizer que eu estou indo. Cheguei logo, já fui trocada de roupa. Para não desistir. E faça isso aí na sua casa também. Se você tem uma rocina parecida com a minha, eu cheguei em casa pra treinar. Às vezes, ou vai direto pro trabalho. Mas se você precisa parar em casa, não pensa. Não faz outra coisa. Troca de roupa e vai. Que é o que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês o lookinho no espelho. Mas estou com outro look da Kaizan. Eu estava com um de manhã, inclusive. Com a calça. Não liga pro top esterrido. Ali. É o top que eu uso mais de uma vez. Quando eu não suco. A calça que eu falei já pra vocês, né? Que eu tenho ela de três cores. E já quero pegar dentro do modelo. E o topzinho eu acho que já mostrei aqui várias vezes. Acho que vocês já me viram com esse top várias vezes. Eu adoro. Inclusive, nunca mais achei nesse modelo no site. Que eu acho linda essas costas. Não acho mais. Eu queria de outras cores. Mas infelizmente não tem. Mas a calça eu sei que tem. Inclusive, eu quero uma azul marinho. Que é a cor que falta desse modelo. Que eu tenho a verde, a preta e a rosa. É isso. Partiu treinar. Pra voltar. Jantar. E sim. Descansar. E começar a aproveitar o feriado. Indo treinar. E sim, gente. Eu só consigo treinar de óculos. Porque eu preciso primeiro me enxergar fazendo os exercícios no espelho. Na maioria das vezes. E aí se eu me afasto um pouquinho. Eu não enxergo. Meio pismim. Entenderam? Enquanto eu tô na academia. Né? Censeia do meu prédio. Eu tipo assim. Não vejo ninguém. E aí às vezes passa a gente conhecida. E aí eu simplesmente não falo com a pessoa. Tipo, nem olho na cara. Porque se eu olhar. Eu não vou identificar de longe. Aí eu prefiro. Tipo, simplesmente não olhar na cara de ninguém. Quando eu tô sem óculos. Pra depois não passar por uma pessoa que eu conheço. E não falar. Aí... É melhor sempre estar de óculos, né? Pra poder enxergar bem. Enfim. Vou treinar. Superior. Acho que ainda vou fazer uns 10 minutinhos de carne. Pra aquecer. Tchau, tchau. Bom dia. Outro dia já. Né? Hoje é sexta-feira santa. São seis e meia da manhã. E eu estou aparecendo aqui só pra poder me despedir de vocês. Porque eu não consegui fazer isso ontem. Eu fiquei lendo na cama e acabei indo dormir. Tava com muito sono quando eu lembrei que eu precisava finalizar o vlog de até ontem e de ontem. Mas apareci aqui pra poder finalizar. Porque hoje eu já estou começando um novo vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dois dias aí na rotina comigo. Se você gostou, deixa teu like e se inscreve aqui no canal. Você sabe que apoia, né? E me ajuda bastante. E é isso. Semana que vem teremos três vídeos. Então, já vou começar a gravar um outro vídeo pra vocês. Pra eu poder entregar o que eu prometi. Né? Isso. Tchau, tchau. E vejo vocês no próximo vídeo.